Segundo Stanley Koren, o Border Collie é o cachorro mais inteligente do mundo. Isso significa que a maior parte dos indivíduos dessa raça podem aprender novos comandos em menos de 5 segundos e segui-los pelo menos 95% das vezes. Ou seja, é um cão bastante obediente e propício para trabalho. Cães SRDs sem raça definida Não podemos deixar de lado os cãezinhos sem raça definida, apesar de não estarem na lista por serem misturas de várias outras raças. Sem dúvida, os bichinhos são bastante espertos e têm muito a ensinar. Portanto, não devem ser menosprezados. Inclusive, cães que vivem nas ruas passam por mais experiências, o que automaticamente eleva o nível de sabedoria dos peludos. Como sabemos, muitos cães abandonados não têm raça definida. Por isso pode-se dizer que eles aprendem muita coisa sozinhos. No entanto, a capacidade cognitiva varia de pet para pet. Assim, é importante passar bastante tempo com seu peludo para saber com quais atividades ele mais se identifica. Dessa forma, você explora os diferentes níveis de inteligência do pet para ter um cachorro adestrado em casa. Para saber mais sobre cachorros se inscreva no canal e deixe seu like. E aí E aí E aí E aí